Aê, é o mago da 17 Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Isso aqui não é macumba, tumba, tumba, tumba Não se assusta, só mexe com um pouco Balança, balança, balança o pitinho Isso é o vídeo de lê-mê, com brabo na pôr Brabo, brabo na produção DJ Letty, brabo, brabo na produção Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Isso aqui não é macumba, tumba, 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 tumba Balança, 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 balança o pitinho Isso é o vídeo de lê-mê Tu brabo na produção Tu brabo na produção E dele Aê! Bravo, brabo na produção